Esse é o Projeto Elétrico na Prática, episódio 159. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico. Seja bem-vindo aqui ao canal que te mostra, que te abre os horizontes para os projetos elétricos e padrão constitucionário no Rebbit. Nesse canal você vai encontrar a gente falando sobre sete tipos de projetos. Interno, medição coletiva, subestação, fotovoltaico, carros elétricos, SPDA, que é o assunto da aula de hoje, falando um pouquinho também do aterramento, e dados e voz. Esse método que você está vendo na tela aí é a nossa forma de explorar o mercado de projetos elétricos para fazer com que você fature 15 mil reais por mês com projetos elétricos, empreenda e usufrua de verdade da sua atribuição técnica, seja você engenheiro eletricista ou eletrotécnico. E claro, o grande diferencial que você vai ter no mercado, acompanhando a gente aqui, é projetar numa ferramenta nova. Você está vendo na tela agora aí imagens dos projetos elétricos feitos em Rebbit, a nova ferramenta, o futuro da engenharia que já está presente no dia a dia de quem quer realmente se diferenciar no mercado de projetos elétricos. O AutoCAD virou coisa do passado e a gente precisa evoluir a forma de projetar. Se você está preso ainda só na AutoCAD, nos projetos elétricos na AutoCAD, você sabe que está correndo um sério risco de ficar para trás, de literalmente sumir nesse mercado. Então, fica ligado aqui no nosso conteúdo, aproveite e se você tem interesse de participar do curso Projeto Elétrico, que é o meu programa de treinamento completo, clica no primeiro link aqui nesse vídeo que você vai poder se cadastrar e aguardar a abertura de uma próxima turma do curso Projeto Elétrico. Mas ó, se você está vendo esse vídeo em novembro de 2023, fique sabendo que está chegando uma grande oportunidade a Black Friday do curso Projeto Elétrico. A gente vai fazer o curso intensivo Revit Elétrico, onde eu vou mostrar exatamente isso. Os primeiros passos para você faturar R$15.000 por mês com projetos elétricos de alto valor agregado. Então, o que você tem que fazer agora? Se está vendo esse vídeo aqui na semana de novembro de 2023, até dia 23 de novembro, clica no link que você vai se cadastrar para participar desse evento. Se cadastra e eu te vejo lá. Você vai ter uma grande oportunidade de acessar o curso Projeto Elétrico por um valor historicamente mais barato, especial e Black Friday para você. Bom, antes de entrar aqui na tela do Raptor, deixa eu explicar uma coisa. A infraestrutura de aterramento de prédios de grande porte, você precisa entender que as normas se conectam. Então, a gente tem uma infraestrutura de aterramento que trata do eletrodo de aterramento da NBR 5410, que visa atender as demandas de aterramento e equipotencialização da edificação. O aterramento predial, conforme muitos comentam coloquialmente, esse eletrodo de aterramento de um prédio, que pode ser as fundações do próprio prédio de preferência, o melhor aterramento, segundo a NBR 5410, mas pode ser também um eletrodo circundante, o anel no perímetro da edificação. Ou ainda, uma associação das duas coisas. Muito comum de acontecer em uma reforma, onde você não tem mais acesso às fundações, ou então, se você chegou no projeto atrasado, já não tem mais acesso às fundações, e aí você projeta e usa o recurso de um anel circundando a edificação, colocando algumas hastes auxiliares. Essa solução de aterramento não é a melhor, porém, é prevista sim em norma lá na NBR 5410. E agora você tem que pensar em outra norma. Vamos falar do SPDA, o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas. E essa outra norma, NBR 5419, vai pedir também um aterramento, um eletrodo de aterramento. Aí você pensa, poxa, vou fazer mais um aterramento para a edificação? Não, é o mesmo eletrodo. A infraestrutura de aterramento é do prédio, é da edificação, e ela tem que atender todas as demandas da edificação. O para-raio, o SPDA, é mais uma demanda. Teve a primeira demanda, que eu falei agora, da instalação elétrica. Está lá o eletrodo de aterramento. Agora tem outra demanda, do SPDA, NBR 5419. Ela pede um eletrodo de aterramento, está lá o mesmo eletrodo de aterramento. A mesma infraestrutura atende essa outra norma, atende o outro sistema, que é o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas. E se surgir outro sistema que tem essa demanda, que tem esse requisito de aterramento, a mesma infraestrutura vai atender. Por exemplo, pode ser um sistema fotovoltaico, pode ser uma subestação, pode ser uma medição coletiva, pode ser um sistema de abastecimento de veículos elétricos, de carregador de veículo elétrico, enfim, qualquer sistema que tenha como requisito o eletrodo de aterramento, a edificação, possui o mesmo eletrodo e vai compartilhar com esse outro sistema. Então eu vou fazer uma modelagem aqui no Revit de um projeto de SPDA, que já está modelado, por exemplo, a parte de captação do SPDA e a parte de descidas. E eu vou compartilhar com você agora o momento de modelar, você vai modelar junto comigo aqui, o subsistema de aterramento, contendo aí um condutor que vai fazer um perímetro na edificação e hastes auxiliares conectadas a esse condutor. E, principalmente, por fim, a gente vai modelar o condutor de aterramento principal, que vai conectar essa infraestrutura de aterramento aqui, o eletrodo de aterramento, ao BEP, que o BEP vai fazer a união do eletrodo de aterramento, que fica ali no subsolo, à instalação elétrica em si, ou seja, ao aterramento e à potencialização da edificação. E o BEP tem a função de unir todos os outros sistemas de aterramento que forem necessários, conforme eu expliquei para você. Beleza? Então, só essa pequena teoria aqui para a gente alinhar, ficar alinhado, ficar nivelado. Agora, vem aqui comigo para a tela do meu computador. Vamos lá, deixa eu chegar mais perto aqui e vamos começar na modelagem do RAPT. Vem aqui comigo. Bom, esse aqui é o nosso projeto. A gente já falou um pouquinho dele na última aula, sobre a parte de ramal de entrada, medição coletiva, esquema vertical. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do aterramento dessa edificação, principalmente aplicado aqui ao subsistema de SPDA. Observe aqui que é uma edificação residencial com cinco pavimentos, mais pilotis, mais subsolo. Temos praticamente sete pavimentos aqui. Vou dar um zoom aqui na coberta para a gente falar um pouquinho do SPDA. Um anel ali nesse local aqui. A gente coloca um capítulo Franklin. Vamos colocar um anel aqui nessa cobertura mais alta aqui da caixa d'água. Uma gaiolinha de Faraday para fazer um anel de captação. Uma descida aqui de representação para vocês verem como é que a gente modela isso no RAPT. E depois um aterramento. Nós vamos puxar aqui desse barramento de equipotenização principal, que está lá no centro de medição coletiva. Vai ser o nosso BEP. E nós vamos ter que fazer um anel circundante dessa edificação aqui de aterramento. Considerando que na análise de risco foi necessário, foi apontado pela análise de risco, a necessidade de complementação em torno da edificação, além do aterramento principal, devido à resistividade do solo, a gente chega numa decisão de que precisamos complementar com um perímetro em torno da edificação com o condutor e com haste de aterramento. Você encontra muito essa situação também em questão de reforma. Ou, por exemplo, se você não chegou ao ponto, na hora de usar realmente as edificações, o aterramento, as ferragens da edificação, chegou na construção já em andamento, não deu para pegar lá as conexões lá na edificação, nas fundações. Então pode acontecer, e a NBR 5410 prevê essas situações sim, de que é possível você ter a necessidade de usar esse anel em torno da edificação. Não é a primeira escolha, não é a melhor escolha, mas é uma das situações previstas em situação de reforma, em situação de que, por exemplo, a partir do cálculo de risco da NBR 5419, você precisa complementar o aterramento natural da edificação. Nesse caso aqui, então, nós vamos cobrir um caso como esse, já que seria muito simples eu apontar para vocês aqui no Habit e mostrar que simplesmente vai usar as ferragens e pronto. Aí não tem nem o que modelar praticamente, concorda? Então vamos pegar um caso mais complexo de modelagem e vou mostrar para você, então, a modelagem do anel circundante, do perímetro, o anel ao longo do perímetro da edificação. E por fim, a gente ainda vai modelar aqui a conexão final, a mais importante, o condutor de aterramento principal, que de acordo com a NBR 5410, é aquele condutor que leva, que faz a junção, a união entre o barramento de equipotencialização, que une todo o aterramento do prédio, aterramento é a equipotencialização, que faz a união com o eletrodo de aterramento. É o condutor principal. Nós vamos modelar ele aqui também dentro dessa mesma aula. Então, deixa eu continuar aqui para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui uma versão desse projeto, que nós já modelamos os dois subsistemas. Subsistema de captação e subsistema de descida. Para desse ponto em diante a gente modelar a parte de aterramento e aplicado, claro, aqui ao nosso caso de SPDA, que é o assunto dessa aula sobre o sistema de aterramento. Então, vamos lá. Observa aqui, então, que eu já tenho a descida preparada até esse ponto. A gente tem aqui, vou mostrar para vocês aqui um pouco mais de fora, uma descida modelada. Depois, em outras aulas, a gente vai mostrar como chegamos nesse ponto aqui, nesse projeto. E aí, até certa altura, eu já tenho aqui uma proteção mecânica projetada, aqui um eletroduto rígido, para proteger mecanicamente esse condutor de cobre nu de 35mm, que é a descida do SPDA. Paramos aqui, para mostrar para você como modelar esse sistema de aterramento aplicado a um SPDA dentro do réptil elétrico. Nesse ponto que a gente está aqui, a gente pode começar inserindo, nesse ponto aqui, uma caixa de inspeção. Podemos ver aqui, por exemplo, nessa rampa aqui do subsolo, esse local aqui, é ideal para a gente colocar uma caixinha de inspeção aqui. Beleza. A gente pode inserir aqui, com essa vista, uma caixinha 4x4, para representar uma caixinha de inspeção. Bem simples, né? Essas caixinhas de inspeção, tanto da descida, quanto do sistema de aterramento. Ajuda muito na hora de a gente fazer um laudo de SPDA. Eu vou abrir aqui um outro corte de edificação. Ok? Vamos rotacionar aqui e dar mais um zoom. Deixa eu ver aqui nessa vista aqui do subsolo. Ok? Nesse ponto aqui, a gente pode colocar a nossa caixinha 4x4. Já insiro aqui no modelo. Caixa 4x4, tapa cega. Vou inserir aqui neste ponto que está o eletroduto. Depois eu vou alinhar melhor. Clico aqui. Insiro. Meu primeiro elemento do subsistema aqui de aterramento. Ok? Inseri. Vamos agora dar uma olhada aqui na próxima vista. Deixar ela selecionada. Veja que ficou aqui um pouco fora da altura. Melhor a gente colocar aqui numa vista posterior. Vou mover aqui essa caixinha. Clicar aqui em alinhamento. Vou fazer um alinhamento dessa superfície superior aqui com o eletroduto. Ok? Já fica na altura certinha. E agora, pego uma vista posterior dela aqui. Já posso continuar modelando aqui agora o sistema de aterramento. Nesta caixinha de inspeção, eu vou desenhar mais um conduíte. Também uma proteção mecânica aqui. Até cruzar a laje de solo final do edificação. Então, deixa eu clicar aqui no meu elemento. Vou abrir aqui essa seção para facilitar. Vou criar esse conduíte pela parte inferior da caixinha. Desenhar conduíte. Já vou trazendo aqui. Escolhi aqui o eletroduto do rígido, PVC. Ok? Posso levar aqui. Levar aqui para baixo. Cruzando aqui essa laje de piso. Até realmente entrar no solo. Beleza. É desse ponto em diante que eu vou fazer a minha conexão ao anel de aterramento dessa edificação. Ok? Vou afastar um pouquinho mais aqui. Alongar um pouquinho mais aqui para passar um pouco mais a laje. Beleza. Só clicar aqui. Arrastar. Prontinho. Ficou então a minha caixa de inspeção. E o eletroduto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a minha caixinha de inspeção. Vou levar ela um pouquinho aqui para cima. Deixar aquilo um pouquinho mais alto aqui sobre a altura da rampa. Beleza. E vou agora colocar aqui o sistema de aterramento. Vamos conectar a modelagem do aterramento a descida. Para facilitar o entendimento do projeto, eu vou criar aqui uma tag. Só uma identificação aqui desse meu componente de projeto. Então, eu vou vir aqui em anotar. Identificador de múltiplas categorias. Vou clicar aqui. Criar uma linha de chamada. Vou alterar essa tag. Vim aqui em editar tipo. Proplicar. Vou colocar outro nome aqui. Caixa de inspeção. E medição. SPDA. Ok. Beleza. Vou clicar em ok. Vou agora editar o tipo dela novamente. E vou modificar aqui o texto dessa caixa. Criar aqui em texto. E vamos dar agora o texto que realmente aparece em projeto. Eu vou chamar de caixa. Inspeção. Medição. E medição. E medição. SPDA. Ok. Complicar. Ok. Já fica aí a minha tagzinha. Só mudar aqui um pouquinho para um local onde vai ser mais visível. Beleza. Já deixei aí uma tag para essa vista aí da minha sessão. Isso aqui vai ser um detalhe do meu projeto, tá? Esse quadradinho aqui que eu montei. Já vai ser um detalhe do meu projeto lá no final. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui para o 3D. Vamos começar a modelagem aqui então. Desse anel de aterramento. Que vai servir aí do reforço do aterramento da própria edificação. Aterramento estrutural, digamos assim. Vamos vir aqui então nessa vista aqui 3D. Que não vai mais nos ajudar. Dá uma olhada como é que está ficando o nosso projeto até o momento, tá? Eu tenho a minha descida. Veja o corte aqui da edificação. Há o nível do subsolo. Então vamos entrar nessa planta subsolo. Eu vou pegar aqui a minha caixinha. Vou procurar aqui uma caixa de aterramento. Todas essas famílias estão à disposição aí de vocês. Alunos do curso Projeto Elétrico. Deixa eu procurar aqui a minha caixa de inspeção com haste. Aí, ó. Caixa de inspeção. Vou escolher essa aqui. Caixa de inspeção 300 milímetros com haste de aterramento. Ok? Vou posicionar ela aqui abaixo dessa minha caixa de inspeção. Estou no nível do subsolo já. Vou posicionar a minha primeira caixinha. Beleza? Vou colocar todas elas ao nível do subsolo. Vou alinhar aqui logo com a minha caixa de inspeção. e meu eletroduto. Vou aqui para a vista de elevação. Já confiro aqui como é que ficou no 3D. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza? Vou baixar um pouquinho mais aqui o meu nível. Vamos ver aqui na seção. No corte da edificação. Vamos ver aqui no 3D. Como é que ficou aqui. Baixar um pouquinho a nossa vista. Dá uma olhada aí. Ela ficou bem posicionada ali logo abaixo. Abaixo aqui, ó. Posso baixar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Deixar ela bem alinhada com o nível do solo. Ok. Beleza. Agora sim. Bem alinhada com o nível do solo. Minha primeira caixinha. Vamos vir, então, agora aqui no subsolo. E eu vou copiar essa primeira caixa. Fazer várias cópias dela ao longo do perímetro da edificação. Começar por aqui. Já está na altura ideal, né? Digamos assim. Eu vou começar a distribuir a primeira aqui. A próxima aqui a 10 metros, mais ou menos. Aqui. Nessa próxima esquina da edificação. Colocar outra aqui. Nessa próxima esquina aqui dessa edificação. Ok. Bom, vou passar agora outra caixinha de inspeção aqui. Lá para o outro lado da edificação. Colocando aqui na outra esquina. Aproveitando aqui o máximo possível a limitação do terreno, da propriedade, né? Ok. Vou colocar mais uma aqui nessa outra limite. Nesse outro limite aqui da edificação. Aqui ficou um vão bem grande. Sem caixas, né? Então, vou colocar mais uma aqui, mais ou menos. No meio aqui da edificação. Vou baixar um pouquinho mais aqui, que ficou fora do terreno. Ok. Agora vou criar um conduíte delas. Já vou modelar aí, ó. Usando aqui o eletroduto de... Rígido. Com 35 milímetros. Então, deixa eu desenhar a conduíte. Desenhar a conduíte novamente. E vou puxar aqui. Até próximo aqui da minha outra caixa. Daqui eu vou fazer mais uma curva. Veja que a curvatura já vai ficar automaticamente ali, ó. Vou trazer próximo a essa próxima outra caixa aqui. Colocar aqui. E... Não posso sair da propriedade do cliente. Então, vamos modelar aqui, ó. Aos poucos, essa... Esse primeiro trecho. Fazendo curvaturas mais leves aqui. Nesse condutor. Lembrando que a gente está usando um conduíte aqui para representação no Revit. Mas isso aqui na listagem de material vai ficar indicado como sendo condutor de cobre nu. Ok? Alterar aqui. A altura dessa curva. Colocar bem rente aqui a propriedade. Vamos desenhar a conduíte novamente. Continuar. Agora eu vou ligar na próxima caixinha. Vai já estar passando pela caixinha. Então, vou passar reto aqui até a próxima caixa. Chegar bem perto dela. Por aqui. Mais ou menos aqui nesse ponto. Essa caixinha aqui que está próxima aqui dessas utilidades aqui à direita. Clico aqui nesse ponto. Faço essa curva. Alinho aqui então com essa próxima caixa. Mais ou menos aqui para fazer a curva. Ok? Passo por essa outra caixa. E agora eu vou reto aqui até a minha próxima caixinha de inspeção desse anel circundante. Fecho nessa caixinha aqui. E agora puxo aqui da minha outra extremidade. Clicar novamente aqui no eletroduto. Na minha caixinha. Vou puxar aqui para desenhar a conduíte. Diretamente até a minha outra caixinha aqui que vai fechar o anel praticamente. Ficou muito curto aqui esse ângulo. Deixa eu fazer novamente. Vou puxar aqui desse ponto. Vou trazer novamente aqui até. Passando por dentro da caixinha de inspeção. Eu vou ficar próximo aqui. Clico aqui para atravessar a caixinha. Vou estender um pouco esse anel. Esse condutor aqui. Veja bem. Até chegar nesse ponto. A gente pode pegar aqui. Esse conduíte. Desenhar conduíte. Fazer uma curva aqui nele. Vou escolher aqui esse. Condutor e alinhar. Com o meu outro condutor bem rente aqui aos dois. Tirar o zoom um pouquinho aqui. Agora a gente vai até o BEP. Então vamos lá. Como é que vai ser essa modelagem agora? Vamos modelar esse condutor de aterramento principal. Vamos dar uma olhada aqui. Veja só. Deixa eu usar aqui de novo o meu 3D. Abrir aqui essa caixa de corte. Abrir aqui um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui. Onde é que está o nosso centro de medição. É a nossa entrada principal. E o nosso BEP. Nossa caixa de equipotencialização principal. Aqui está o BEP. Barramento de equipotencialização. Eu vou trazer desse barramento aí. Então o condutor de aterramento principal. Tem que ser de 50 milímetros. Então vamos mudar aqui para a vista. Mais uma vez essa outra vista 3D aqui. Olha só como está ficando o nosso sistema de aterramento do SPDA e da edificação. Essa última caixinha aqui é onde eu vou fazer a minha junção aqui. Do condutor de aterramento principal. Entre o eletrodo de aterramento e o meu BEP que está aqui. Vou rotacionar um pouquinho aqui para você ver de novo pela frente. Ali está. Aqui está o meu BEP com os DPS classe 1. Beleza. Então vamos lá. Vou começar essa modelagem do condutor de aterramento agora para vocês. Vai ser a etapa final dessa modelagem do sistema de aterramento SPDA e instalações elétricas no Revit. Vou pegar esse corte aqui. Ajustar um pouquinho aqui para a gente ficar vendo só a caixa de inspeção e o BEP. Essa ligação aqui. Essa ligação aqui eu vou fazer. Então eu vou entrar no corte. E vamos fazer essa modelagem. Vou clicar aqui na caixinha do BEP. Conduite. Desenhar conduite. Lembrando que eu estou representando o condutor de cobre nu via conduites aqui no Revit. Já expliquei para vocês que a gente depois faz essa alteração lá na listagem. E isso aqui vai virar condutor de aterramento. Condutor de cobre nu. Nesse caso aqui 50 milímetros. Já que foi escolher o diâmetro 50 milímetros. Isso é feito automaticamente pelo Revit. Tá bom? Então beleza. Fiz a primeira curva. Vamos continuar aqui. Estender um pouquinho mais. Até onde está aqui a minha caixa de inspeção. Meu eletrodo de aterramento está aqui. Parei aqui. Vou desenhar a conduite agora para baixo. Ele vai fazer a curva ali automaticamente. Fez a primeira curva. Ok. Agora vou juntar aqui. Vou puxar mais um conduite aqui. Que na verdade é um condutor de cobre saindo da caixinha. Vou puxar um pouquinho aqui para a lateral. Vou fazer essa junção. Mais para cima aqui um pouquinho. Agora vamos mover aqui. Vamos alinhar esses eletrodutos. Vamos alinhar esses componentes. Ok. Clica no primeiro. Clica no segundo. Já fiz o alinhamento. Agora vou só completar esses condutores aqui. Aterramento principal. Ok. Está conectado. Vamos ver no 3D como é que ficou. Aqui na vista de corte está ok. Sai do BEP aqui. Vamos ver lá no 3D. Aqui está o BEP. Ele sai daqui modelado. Beleza. Desce aqui. Vai até o solo. Aqui com mais transparência. Dá uma olhada aí. A gente vem aqui com esse condutor. Ele vai fazer essa curva. Vem pelo subsolo. Beleza. Mergulha aí até o subsolo. E faz a conexão aqui. Com o eletrodo de aterramento. Tem essa conexão. Essa junção aqui. Está cruzando aqui com os meus condutores. De aterramento da edificação. Beleza. Então está conectado aí o BEP. Com o eletrodo de aterramento da edificação. E com o eletrodo de aterramento do SPDR. Que é o mesmo subsistema. Olha só. Está aqui feita. Essa conexão aqui. Aqui está o condutor. Vai descer aqui por dentro da alvenaria. Já está protegido pela própria alvenaria. E vai se ligar ao BEP. Beleza. Terminamos então. Essa modelagem do aterramento da edificação. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou então. Por enquanto o resultado dessa modelagem. Lembrando que em outras aulas eu vou mostrar para vocês o que já estava pronto nesse projeto. Que é a parte superior. A gente tem a captação com um para-raio tipo Franklin. Captou tipo Franklin aí. Uma descida modelada por completo aqui. Olha. De pertinho para você ver. Uma descida isolada aqui. Que a gente também já modelou. Vou mostrar em outra aula para você. A modelagem dessa descida. E por fim. Chegando aqui. Na parte acessível. Dessa descida. A produção mecânica dessa descida. E aí a gente chegou. Fez um anel circundante. Com a haste de aterramento. A conexão até o barramento de equipatrização principal. Gente. Isso aqui é para você ver. Que em alguns minutos a gente modelou um subsistema. Dos três subsistemas existentes aí. Do um para-raio. Do um sistema de SPDA. Lembrando que o elemento. Os elementos. Essa família. Esse template é exclusivo dos alunos do curso Projeto Elétrico. Inclusive. Isso aqui é uma grande novidade do curso Projeto Elétrico. Que já está ficando pronto. Já está indo para a mão. Dos alunos do curso Projeto Elétrico. Se você é aluno. Está vendo essa aula. Fica tranquilo. Que a gente já está aqui. Nos tratamentos finais. Dessas novas aulas. Inclusive. De todas essas famílias aqui. Que vai estar atualizado no template. Que você aí. Aluno do curso Projeto Elétrico. Vai ter acesso. Tá bom? Então aqui a gente conclui essa modelagem. Em outras aulas posteriores. Eu vou mostrar para vocês. A modelagem também. Do subsistema de captação. E do subsistema de descidas do SPDA. Esse aqui é o resultado final. Do nosso projeto aqui da aula de hoje. Agora eu quero saber de você aí. Me diz o que você achou dessa aula. Me diz o que você achou da modelagem. Desses componentes. Dessa forma de projetar o aterramento de modificação. Comenta aqui embaixo do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Pausa por favor agora. Comenta aqui. O que você achou da modelagem. O que você achou da qualidade do projeto. O que você achou da ferramenta do Revit. Para projetar infraestrutura de aterramento. Para projetar equipotencialização. Para projetar condutor de aterramento principal. Acredito que você nunca tinha visto algo assim. Nem sequer. Acredito eu que você nunca tenha visto algo assim. Tão prático. Eu parei um projeto aqui da minha empresa. No meio do caminho. Para te mostrar. Na prática. Como é que o Revit funciona. Para modelar uma parte do sistema de SPDA. E se você gostou dessa aula. Não esquece de curtir. Comentar. Compartilhar com seus colegas. Muita gente precisa ainda aprender. Que o Revit. É o futuro da engenharia que já está presente. Um abraço especial para vocês. Que acompanham aqui nosso canal. Especialmente para vocês aí. Que é a família dos alunos. Do curso Projeto Elétrico em todo o Brasil. Um abraço. E a gente se vê semana que vem. Até lá.